Dia 15 de novembro é dia da proclamação da república e essa proclamação aconteceu depois de uma crise, quando o governo de Dom Pedro II perde apoio de importantes forças do seu governo, como a elite escravocrata, depois da abolição da escravidão, e os militares, que viam a monarquia e seu modelo político e econômico como um atraso para o Brasil. Quem proclama a república é inclusive o militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio de vários intelectuais, mas sem incluir a participação popular nesse processo. Aristides Lobo, jornalista da época, tem uma frase famosa, que inclusive cai bastante nos vestibulares, e que resume bem essa falta de participação popular. A frase é, o povo assistiu aquilo bestializado. Aprendeu? E pra finalizar, valeu galera!